Cicobi Copercredi, a melhor parte da vida é compartilhar. Olha a bola vai ficando com o Nélio, ele conduz, vai levando, buscando a presença do número 11. É bom de bola, é veraldo, vai bater pro gol, defendeu o goleiro Babalu. Primeira chegada do Sérgio, é a primeira chegada do jogo, o goleiro Babalu faz a defesa. O conhecedor bem do futebol, conhece bem esses jogadores aqui. Olha o Sérgio, dominou, vai fazer, bateu pra fora. Ele não tocar, ele não vai, agora buscou, boa bola do esquerdinho pra Cacá, pra Serginho. Vai no fundo o Serginho, pedido na área, o Alain, atenção, bateu cruzado, olha o perigo, subiu pra tirar. O Sérgio recebeu, tá de frente, tocou, boa bola pra Cacá, olha a chance, pintando, cruzou pra área. O Adriano bateu, golaço! Gol! É do Goianésia, é do Azulão do Vale, é que golaço! Ele, Adriano Bruxa, o bruxinha! É falta pro time do Leão do Vale, autorizou, bateu o Zuaninho, cruzado pra área, cabeçada, passou por todo mundo, ela saiu pela linha de fundo. No rosto, ficou com o Babau, o Babau tá livre de marcação, tá dando espaço pra ele, ele é bom de bola. Lançou, bolão pra Andrei, vai chegar, limpou pra lá, pra cá, bateu, chegou, bateu, pra fora! Perdeu, gol o Zé Roberto, sem goleiro o Valdeci Baeta, sem goleiro ele conseguiu chutar pra fora o Zé Roberto. Ele é habilidoso, limpou, tocou, virou, cabeçada, salvou lá dentro! Tirou o esquerdinho, a pancada pra fora! O Nélio bateu pra fora, salvou na primeira, e sobrou o Nélio, soltou o canudo, quase empatou o jogo o Valdeci. Olha o Antônio entregando o ouro, olha o Antônio entregando o ouro, Babau vai sair na cara, atenção, a Babalu, Babau bateu pra fora! Penda, o gol feito! Vai jogar na área, lançou, buscou a presença de alguém, cabeçada, Babalu salvou! Subiu, livre e solto de marcação, Valdeci Baeta. Mezac toca a bola, buscou pra Adriano, tá livre de marcação, Erivelto se tocar pra ele, o bolão, Erivelto foi no fundo. Atenção, vai fazer, bateu, salvo, Boréu! Tinha que meter essa bola pra trás pra o Cairo, Valdeci Baeta. Vai jogar no Bafafá, a falta perigosa pra o time do Séris. Autorizou, bateu, fechado, subiu de cabeça, cortou. A equipe do Goianés Esporte Clube, subiu, chutou, olha o perigo, atenção, bateu! É gol! Gol do Séris! Paulinho! Paulinho, número 3, marca! Aos 34 minutos, Paulinho, empate o jogo! Também presença de área, o 18, Zaya, pedindo a bola. Atenção, bateu, Fabiano de cabeça, salvo! Foi o Paulinho, meteu a cabeça, a grande defesa do jogo. O Júlio Bambaulu salva o Goianés Esporte Clube. Pra coalhada, terminou! Um para o Goianésia, um também para a equipe do Séris. Adriano, uma jogada bem trabalhada, o Goianésia fez 1x0 num belo gol seu. Eu tive a felicidade de pegar bem na bola, assistência belíssima do nosso amigo Kaká, né? Colaborou bem na jogada, eu peguei um bate pronto e fui feliz, né? O Goianésia em todo o elenco está de parabéns, né? Com o empenho de toda a diretoria, a mídia, vocês nos ajudando aí. Eu creio que o Goianésia vai longe. A gente está com o objetivo de chegar e estamos fortes aí para o próximo jogo em casa. O jogo da estreia é difícil, complicado. Hoje é que quase vocês perdem o jogo. É, nosso time postou bem, né? Posicionamos com um resultado, né? O meu time deles atacaram bem. Foi feliz, né? Concluiu com a jogada lá, empatando o jogo. Mas o elenco nosso, toda a diretoria, vocês apoiando, está de parabéns o Goianésia. Treia em casa, um empate 1x1, Zony? É, uma satisfação imensa, né? Estar recebendo os amigos nossos aqui que jogaram futebol, né? E agora esse campeonato aí veio para coroar, né? Para a gente encontrar velhos amigos. E, graças a Deus, o nosso time teve um volume grande de jogo aí. Mas, infelizmente, não conseguimos concluir as chances que a gente teve. Cacá estreia fora de casa, né? Um volume de jogo do Sérgio bem maior, mas o que valeu foi o ponto fora de casa, né? O Goianésia conseguindo aí quase sair, inclusive, com os três pontos. É um jogo difícil, né? O Goianésia ainda não se conhecia, os atletas jogando junto, né? Cada um pela equipe. E hoje juntou o Goianésia para fazer o time master. Mas, com o decorrer dos jogos, nós vamos entrosando a equipe. O resultado foi bom, foi empate. E agora nós temos o Luziano em casa, o Vila em casa. E ganhando as duas partidas para procurar a classificação para outra fase. Você também vinha bem na partida, né? Um belo toque de bola, conseguiu aí o Adriano fazer o gol, mas no final do primeiro tempo acabou sentindo. E o time também sentiu um pouco com a saída sua, que era um dos melhores em campo. Infelizmente, eu tive que sair no final do primeiro tempo ali, uma torção no joelho. Vou avaliar agora como que está. Fazer fisioterapia já na segunda-feira. Tomar uns remédios para que possa, no sábado, já estar em campo lá em Goianésia. E ajudar a equipe a conquistar mais três pontos. Um belo campeonato, acho que vai pegar esse campeonato, né? Estou aí na ajuda desse campeonato. Espero que vocês possam divulgar e a gente faça um belo campeonato e dar sequência, normalmente, daqui para frente. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida.